A seca traz muitas dificuldades para as pessoas que moram no sertão brasileiro. Para reduzir os danos causados pela seca nos municípios que estão em estado de situação de emergência, existem o bolso estiagem e o garantia safra. Os agricultores familiares com renda de até dois salários mínimos recebem o bolso estiagem. São R$ 400,00 divididos em cinco parcelas de R$ 80,00 para cada família. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, e possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf, o DAP. As famílias que recebem o Bolsa Família serão comunicadas sobre o novo benefício via extrato. As demais vão receber com o cartão do cidadão nas lotéricas e agências da Caixa. Outro benefício é o garantia safra, que está sendo pago antecipadamente este ano. Quando a metade da safra for perdida, os agricultores receberão uma indenização em até seis parcelas mensais por meio de cartões eletrônicos distribuídos pela Caixa. Os beneficiados são os agricultores familiares residentes na região nordeste do país, na área norte do estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte do estado do Espírito Santo. Vou ficar por aqui mesmo. Eu já decidi. Vou ficar aqui porque é um benefício muito bom. Para saber mais sobre o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem, informe-se nas prefeituras, nos sindicatos do trabalhador rural ou nas empresas de assistência técnica e extensão rural do seu município. Mais informações, www.brasil.gov.br barra seca semiárido.